O vereador Paulo Miranda falou sobre a prisão de uma jovem que portava uma arma na bolsa e estava em uma adega na estiva. Uma menina de 24 anos, portando um calibre .38 dentro daquela bolsinha linda verde dela e desfilando lá na adega. E não é a primeira vez, vereador, não é a primeira vez, é o terceiro homicídio que tem lá, duas tentativas, quatro portas de arma e olha a sorte que a polícia está chegando junto. E quem pegou foi a Câmara do Corre e a polícia foi lá e fez a prisão dessa menina. Então a gente está correndo aí para tentar que o Ministério Público intervenha e possa, de uma forma ou outra, educar o cara lá.